Assim que assumiu o comando do Legislativo de Florianópolis, o vereador Guilherme Pereira, o Gui Pereira, o homem da peixada do Gui, ele abriu mão da verba de R$ 4.600,00, que teria direito como presidente da Câmara Municipal. Os aparelhos celulares, aqueles aparelhos celulares disponíveis aos vereadores serão devolvidos. É uma decisão que ele tomou. Pereira determinou que utilizem os aparelhos pessoais. Além disso, ele estuda a transferência do setor administrativo, que ocupa um prédio alugado com valor elevado, para o mais barato, ou mesmo para o prédio da Câmara, economizando. Enxuto, enxuto o orçamento. Em fevereiro, em fevereiro a Câmara de Lages receberá um pacote que vem sendo elaborado pelo prefeito Antônio Seron, visando viabilizar economicamente a prefeitura. Ele reduzirá de 22 para 10 secretarias e pretende cortar em 50% o número de comissionados, além de outras medidas de contenção de despesas. Seron disse que irá desenvolver um amplo pente fino na prefeitura, eliminando o que for considerado supérfluo.